Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal E vou fazer um vídeo um pouco diferente para vocês Estou no mercado aqui na minha cidade Que é 4 andares, cara, 4 andares, é isso mesmo Eu vou lá no último andar Não sei se vai estar aberto, se vai estar fechado Como que vai ser? Mas se você curte esse tipo de vídeo Se inscreve aí Deixa o like, cara, deixa o like para fortalecer Ajuda muito Vamos ver se eu consigo cortar do giro também, né? Tomar que dê certo Então é um vídeo para a escada de fazer, né? Tinha entrado uma abelha dentro do meu capacete, nossa senhora Eu vou ir por aqui que é melhor Vocês estão vendo que está tudo vazio ainda O pessoal está preocupado com a quarentena, né? Então não está saindo Vamos por aqui Daqui a pouquinho eu estou chegando lá no mercado Tomara que esteja vazio, né? Que daí não vai ter tanta reação das pessoas Acho que sai na rua bem certinho O problema é que tem esse sinal aí para atrapalhar Daí é foda Até o posto está fechado Até o posto de gasolina fechado ainda Ó, estamos na esquina da Nmega A Honda Na esquina da Nmega Deixa nos comentários se vocês querem que eu filme alguma moto da Honda também Eu vou tentar aí Filmar alguma coisa da concessionária Não custa nada tentar, né, cara? Não custa nada Já vai abrir o sinal Eu estou ansioso para chegar lá no mercado Dar aquele quartão de giro E sair bem louco Tomara que dê certo Tomara que dê certo Tomara que você Expulse do mercado Não vai Eu nunca fiz isso, né, cara? Primeira vez Tomara que não dê ruim Mas se eu cortar de giro Eu quero cortar lá no último Andar do mercado Nunca fui de moto nesse mercado também Parece que está aberto Fora o sinal fechado, né, cara? Sinal fechado que quebra aí Ah, sinalzinho Está aberto, cara Está aberto Vamos entrar aqui Parece que o último piso foi Coberto, hein O efeito do ronco Muito louco Deixa eu até abrir a viseira Estamos dentro do estacionamento, cara Tomara que eu não deslize aí Nessa rampa aí Está bem vazio o mercado Parece um V8 aqui dentro, cara Está parecendo um V8 isso aqui Olha que top, hein É legal a visão que tem aí de cima Cara, e eu trabalhei naquele prédio ali Quando eu trabalhava na obra Não faz tanto tempo atrás, não Trabalhei na obra Ajudei na construção desse prédio aí O posto que eu abasteço é ali embaixo Está bom Vamos dar o balãozinho e vamos retornar Não quero arrumar confusão aí Esse piso é bem liso, cara É bem liso Nossa, o ronco fica muito tenso aqui Vamos descer Oh, está liso aí o piso Por que o ronco da moto fica tão lindo nesse lugar? Nem que doa o ouvido, pessoal Nem que doa Com certo, está longe Ô, o ronco top, cara Velho do céu Parece um V8 ali embaixo, cara Olha o que está usando máscara, né Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Deixa aí nos comentários Que eu posso fazer vídeos novos, assim, né Eu posso até pegar outras motos E fazer isso que eu fiz aí com outras motos, cara Ia ser muito foda Imagina que medo que você tocado do mercado Apesar de que Por causa dessa quarentena aí Não tem segurança Estava bem vazio, né Eu devia ter acelerado mais, na verdade O mau medo fica cutucando Não acelera, não acelera, não acelera Você fica preocupado, né Você não sabe se vai acelerar Se não vai Fica louco o bagulho, né Mas que show, cara Consegui Matar a vontade que eu tinha De acelerar lá dentro E curtir, cara E o escapamento dela Nesse estilo que está Parece um V8 ali, cara Ficou muito louco o ronco dela lá dentro Não sei se a câmera captou isso Se o microfone aí do celular captou isso Mas, cara Ficou louco demais o ronco Ficou muito foda Ficou um ronco do capeta, cara Nem parece Nem parece o ronco da minha MT-03 Olha, ó XJ XJ Pode Dança barata Erando até o nome da moto Eu quanto tempo que eu não andava mais por aí, cara Ficou muito louco Ficou muito louco Vamos lá, vamos lá. vou até pipou com o escapamento cai vou parar moto aí mesmo cara eu vou encerrar esse vídeo aí com vocês espero Se você gostou Se inscreve mesmo de coração aí no canal Deixa o like no vídeo Que ajuda muito, cara É muito importante E é claro, eu posso estar gravando Novos vídeos aí pra vocês Novos conteúdos E é isso aí, cara É isso aí, valeu e até o próximo vídeo Tchau